Olá combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserma. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá combatentes, nesse episódio nós vamos falar sobre a compra de dois A330-200 para a FAB. Essas aeronaves deverão ser convertidas em aeronaves de transporte e reabastecimento em voo conhecidas como MRTT, Multi Holy Tanker Transport. A informação foi publicada no Diário Oficial da União e a empresa vencedora da licitação para fornecer essas aeronaves a FAB foi a Azul Linhas Aéreas. A publicação foi feita pela Comissão de Aeronáutica Brasileira em Washington na manhã desta quarta-feira O valor da compra está estimado em 80,6 milhões de dólares. Uma das exigências da Força Aérea Brasileira é que a fabricação dessas aeronaves seja posterior a 1º de janeiro de 2014. O processo de conversão para o padrão MRTT terá uma outra licitação, com os serviços previstos para acontecer na unidade da Airbus na Espanha. A compra dos A330 pela FAB, oficialmente chamada de programa KCX-3, foi anunciada em 2021 pelo presidente Jair Bolsonaro como uma resposta a necessidades do país no transporte de insumo para combate à pandemia do coronavírus. Entre os argumentos para a aquisição do A330 MRTT, está sua elevada capacidade de transporte, na ordem de 45 toneladas, praticamente o dobro do KC-390 da Embraer. O modelo é capaz de transportar até 380 pessoas em uma única classe, ou até 130 máquinas e equipamentos médicos em missões humanitárias. Para missões de reabastecimento aéreo de outras aeronaves, utilizam o método de sonda e conta-gotas, podendo transportar até 111 toneladas de combustível, permitindo que permaneça em voo como um posto de gasolina voador, com capacidade para abastecer mais de 10 caças do tipo F-5 MBR, por exemplo, fazendo com que essas aeronaves possam permanecer em combate por longas horas. Esse modelo do A330, convertido para missões militares, já é utilizado pela França, pelo Reino Unido, pela Espanha, OTAN, Singapura, Coreia do Sul, Austrália, Arábia Saudita, e também concorre nos Estados Unidos dentro do programa LMXT. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem meus amigos, se vocês assistiram até aqui o meu muito obrigado, até o próximo vídeo e fiquem com Deus!